Música Estamos de volta com mais informações agora para a região centro-oeste do país. Algumas lúmens começam a se formar e avançar principalmente por Mato Grosso do Sul, muito por conta da frente fria que está no sul e está subindo pelo sudeste e chega ao sul de Mato Grosso do Sul. A notícia também é que algumas lúmens começam a descer ali da região amazônica e pegam parte do oeste ali de Mato Grosso. Não é uma chuva muito significativa, mas já começa a trazer um pouco de água ali, principalmente para os produtores que vão se preparar aí para o plantio da soja no próximo período. As temperaturas ficam bem elevadas. Mato Grosso do Sul que tem temperaturas mínimas um pouco mais baixas, mas em Goiás, em Mato Grosso, acima dos 20 graus. E as temperaturas máximas, olha aí, chegam aos 40 graus em Mato Grosso, 37 lá em Goiás e 36 em Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Fique ligado!